Uma professora foi atropelada por uma moto e morreu na véspera do casamento na Grande São Paulo. O corpo foi enterrado hoje no mesmo horário em que estava marcada a cerimônia. A pedagoga Milena Toschi de Andrade, de 23 anos, saiu de casa na quinta-feira pensando no casamento, marcado para hoje. Seria o casamento dela, infelizmente, será o enterro dela. Como muitas pessoas, Milena atravessou esta rodovia em Francisco Morato. Um carro parou para dar passagem, mas um motoqueiro passou direto. A jovem foi atingida em cheio. Foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motoqueiro, que não estava em alta velocidade, ficou ferido. Parentes e amigos de Milena fizeram um protesto. O local onde a jovem morreu é conhecido pelo perigo. A gente não tem uma faixa de pedestre, a gente não tem uma lombada. Ali sempre teve acidente. Ali precisa ou de uma passarela ou de um sinal. A família de Milena reclama e com razão. A falta de sinalização aqui no local do acidente é um problema grave. Tanto que uma obra chegou a ser anunciada. Colocaram até placa, mas não passou disso. A prefeitura se defende. Diz que a obra não aconteceu por culpa do governo do estado. Em função de um contingenciamento de verba de repasse do governo estadual para o município, essas obras foram obrigadas a ter uma reprogramação financeira. Infelizmente, especificamente, aquele trecho foi reprogramado para ser executado a partir de janeiro de 2020. O governo do estado também se isenta de qualquer culpa. Diz que o local do acidente é a área de responsabilidade do município. Enquanto as autoridades fazem o velho jogo do empurra, o noivo de Milena chora o fim prematuro de um sonho. Ao lado do caixão da noiva, ele era o retrato do sofrimento. Não conseguia falar, mas fez um desabafo nas redes sociais para homenagear a companheira, amiga, conselheira, o maior amor da vida. Milena foi enterrada na hora do casamento com o vestido de noiva. Milena foi enterrada na hora do casamento com o vestido de noiva.